É o primeiro campeonato nosso que nós estamos participando, o projeto de futebol do campo tem desde o ano passado, mas esse ano que realmente começou a vingar, então o nosso time tem acho que 3 a 4 meses treinando junto, conseguimos classificar para as quartas de finais, enfrentamos o União Branco, que é o União B deles, e aí chegamos lá, conseguimos fazer uma boa partida com raça agorizada, conseguimos ganhar deles de 1 a 0. Agora nós vamos fazer a semifinal contra o União Vermelho, que é a União A deles, que é o bicho papão aí do campeonato. Bom, e esse jogo da semifinal vai ser disputado quando, professor? Vai ser disputado nesse sábado agora, lá no CT do União, a partir das 8 horas. É importante a gente lembrar sempre para a população, mandar sempre energias positivas para a garota. Isso, exatamente, mandar energia positiva, torcer por nós, né? A semana passada nós conseguimos ir no ônibus grande, né? Então conseguimos ir com uma boa torcida. Esse sábado provavelmente não vamos, porque o ônibus também tem que atender a demanda dos jogos ali, né? Então provavelmente nós vamos na avó. Então, mas mesmo assim, quem não conseguir ir lá acompanhar, torcer bastante pela agorizada aí, porque está representando a nossa cidade, né?